E aí, vocês aí em cima, rapaz! Presta atenção e trabalha direito pra terminar esse negócio no prazo, rapaz! Esse ano completou 150 anos o Eduardo Ribeiro. Agora, você aí que tá assistindo não sabe quem é o Eduardo Ribeiro? Pelo amor de Deus, presta atenção, rapaz! O cara foi o governador aqui desse estado, rapaz! Igual eu vou ser, ele que construiu aqui esse negócio desse Teatro Amazônia. Quem tava aqui na inauguração desse Teatro Amazônia? Quem? O Eduardo Ribeiro mesmo responde. Quem é que tava, Eduardo? Bem, além dos barões e baroneses, a Baby Risato estava conosco, ninguém sabe disso, mas é pura verdade. E esse ano você vai ficar pra festa de 40 anos do nosso encontro? Com certeza, ela me pediu que eu fosse, mas jamais deixaria de estar. Como ela esteve presente na inauguração do Teatro, eu estarei lá e prometo que estaria aí, juntamente com a Baby Risato, pra gente tomar um encontro com isso. Olha, Eduardo Ribeiro, desde que você morreu, muita coisa mudou por aqui. Mas eu, já como futuro governador do estado do Amazônia, já mandei dar uma reformada aqui, ó. Tá vendo aí o pessoal? Eu já dei três esporros hoje, porque eles param. Eu virar de costas, eles param pra trabalhar. Ficam trabalhando e ficam dois conversando. Aí quando eu tô aqui, ó, olha aí, mesmo assim, ó, tem dois parados ali, tá vendo? Eles não terminam a sobra. Quando tu construiu esse negócio, foi essa dificuldade? Ou a mão de obra era melhor? Não, a mão de obra, nós não tínhamos em Manaus e nós tivemos que trazer alguma... A África, os escravos. Não, mais a mais. Não, eu também estaria trabalhando, porque eu sou descendente de africanos. Ah, é? Claro. Eu sou filho de escravos aforreados, de São Luís do Maranhão. Você aí que tá assistindo sabe o que é escravo aforreado, não sabe? Vai procurar no Google, rapaz, porque eu não tô aqui pra dar aula de história, não. Vamos descer aqui que eu vou te mostrar como é que estão as coisas acontecendo por aqui, rapaz. Muita coisa mudou. Olha, no teu tempo, tinha carro ou não tinha, né? Não tinha carro. Era carruagem. Carruagem, bonde... Como é que se fazia pra estacionar a carruagem aqui? As carruagens entravam, paralelipípedos que se encontram aqui eram todos calçados com borracha, que era para não fazer zoada quando entrassem nos espetáculos, e eles ficavam dentro do Teatro Maçã. Tinha flanelinha? Não, não sei nem o que é isso. Tá infestado de flanelinha aqui na rua que tem teu nome, Eduardo Ribeiro, e ninguém resolve, rapaz, o problema dos flanelinhas. É um absurdo. No teu tempo, dava pra andar na calçada aqui? Tranquilamente. Agora não dá pra andar porque tá cheio de camelô pra tudo que é lado. É o seguinte, rapaz. Eu tô com um projeto pra resolver o problema. Eu não tenho onde estacionar aqui, mas não sendo a cidade. Então a minha ideia, e eu preciso da sua autorização, tá? Se você não me der, f***, eu vou levar assim mesmo. A minha ideia é levar o Teatro Amazonas guinchado por dois helicópteros lá pra Praça Central de Iranduba. Sabe onde fica Iranduba? Claro que sei. Já ouviu falar da ponte? Sei também. Já passei por lá. Já ficou sabendo da ponte? Já fiquei sabendo. Teve um governador aí que falou que a ponte ia ligar nada a coisa nenhuma. Isso é bobagem. Ela liga ao Iranduba, que liga a Manacapuru, que liga no verão. Que liga? Hã? Até Barceló, que agora tem que ir de barco de lá. Mas eu vim aqui, a única coisa que eu fiquei realmente puto, o que você acabou de falar agora, foi quando as pessoas não me conheciam. Incrível. Infelizmente, as pessoas não sabem a nossa própria história. Os diretores de escola, por favor, senhor secretário de Cultura, senhor secretário de Cultura, senhor secretário de Educação, por favor, cobrem, pesquise pra saber da nossa... Ele foi demitido, secretário de Educação. Bem, isso eu não sei. Eu sei que tá faltando a gente saber. As pessoas me compararam a Pedro Álvares Cabral, me compararam a Dom Pedro. O Dom Pedro Negro não existe. Então, eu fico muito triste saber que os nossos casarões... Ninguém te conhece mais. Ninguém me conhece. Quer ver uma coisa? Vou já fazer te conhecer. Vem aqui comigo. Vamos lá, vamos aqui. Vamos aqui, vamos fazer um teste aqui. Tá aqui o nosso amigo aqui. Vem cá, mano. Pera aí, rapaz. Não foge não. Vem cá. Quem é ele? O cara... Não tô lembrado, mano. Sabe o que construiu o teatro? O Palacete da Justiça? Quem derrubou a árvore, tu sabe? O pessoal da prefeitura aí. Mandado. Foram mandados aí. Sabe o nome dessa avenida que está aí atrás? O primeiro que não reconheceu. Só reconheceu com muita dica. Bora pra cá. Bora aqui que eu vou te apresentar um flanelinho, Eduardo. Vem pra cá, rapaz. Presta atenção. Olha a calçada aqui, rapaz. Como é que tá esse negócio? Olha aqui. Sabe o que é isso aqui? Não. É um carro, mas é ruim, rapaz. Esses carros que fabricam no Brasil. Não presta esses carros. Tudo 1.0. Ainda tem que pagar, adicionar, opcionar. É uma boa. Chega aqui. Vem cá, rapaz. Olha aí. Tá vendo? Dois bigodes não querem falar. Outro bigode não quer falar com a gente. Vamos aqui. Outro lado aqui. Vou te apresentar as flanelinhas. Carro, rapaz. Tá um puto junto. Trabalha aqui fazendo o quê? Reprando o carro. É, flanelinha. Sabe quem é ele? Não sei. Pera aí. Vou te ajudar no teste popularidade. Quem é ele agora? Carlos Porto. Muito bem. Tá vendo? É assim que se ganhar popularidade, meia eleição. Rapaz, aprende.